Com o resultado do Censo 2022 do IBGE, a Uvesc União dos Vereadores de Santa Catarina divulgou um levantamento que no Estado temos uma defasagem de mais de 200 vagas de vereadores em municípios catarinenses. Agora, algumas cidades vão poder aumentar esse número. Se assim o município decidir, já tem gente pensando nisso. Vamos ver. A função dos vereadores é representar o povo. E o número de parlamentares em cada Câmara Municipal é definido por lei em uma tabela. Por exemplo, em um município com até 15 mil habitantes, são nove vereadores. Com mais de 15 mil, são 11. Com mais de 30, 13. E assim sucessivamente, sempre aumentando de dois em dois. Sendo o número máximo previsto para municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que é de 55 vereadores. Não é permitido ter mais vereadores do que o previsto nessa tabela. Mas se a população aumentar, não é obrigatório que o número de parlamentares suba. Isso depende de um projeto de lei que deve ser apresentado pelos vereadores. Com os dados divulgados pelo IBGE do Censo 2022, ficou claro que muitos municípios tiveram um salto no número de habitantes. Em relação a 2010. Com isso, poderiam ter mais representantes nas câmaras. É de acordo com a população que se define a representação política, portanto, o número de vereadores, o número de deputados estaduais. E também é de acordo com a população que se tem o repasse do que a gente chama de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Que é a parcela de impostos, por exemplo, que retorna de Brasília para os municípios em termos de recursos financeiros. A população do Estado passou de 6.248.000 em 2010 para 7.609.000 em 2022. Com isso, o Grupo ND solicitou um estudo para a União dos Vereadores de Santa Catarina, que levantou que atualmente o Estado deveria ter 3.103 vereadores. Mas conta com 2.890, uma defasagem de 213 vagas que não foram criadas. O orçamento das câmaras de vereadores é fixo, ele é estabelecido pela Constituição Federal. Todo ano, a depender da população, esta mesma disponibilidade orçamentária é disponibilizada à Câmara de Vereadores. Então, independentemente se essa Câmara tiver 10 ou 20 vereadores, aliás, 11 ou 21 vereadores, porque em número ímpar, para que atenda a esse número máximo que a Constituição determina, sempre essa mesma parcela do orçamento vai ser repassada ao Legislativo Municipal, que aí fará a gestão desses recursos de acordo com o tamanho de sua estrutura. Simples decisão numérica, né? Tornar mais representativo do ponto de vista numérico a Câmara em termos dos seus eleitores. Mas implica na antecipação de uma série de consequências, entre elas as orçamentárias, mas não só. Tem as questões que eu considero relevante na discussão de políticas propriamente ditas, né? Que influem nesse cálculo. No Estado, as principais cidades que estão nessa situação são Joinville, que tem 19 vereadores e deveria ter 27. Florianópolis, que tem 23 e poderia ter 25. Criciúma, que tem 17 e poderia ter 21. Itajaí, na mesma condição. E Lages, que tem 16 vereadores, mas poderia ter 21.